A Unicamp retomou neste mês as comemorações dos 50 anos da instituição, que se iniciaram em outubro de 2015. A agenda dos eventos que vão acontecer até outubro deste ano inclui diversas palestras, uma amostra de serviços da universidade, projetos culturais e parcerias com instituições internacionais. A organização é mostrar à universidade o que ela fez, o que ela é capaz de fazer e, obviamente, repensar o que a universidade pode fazer nos 50 anos que vão vir. Sempre nessa direção, quer dizer, uma universidade que está disposta e aberta a transferir o conhecimento para a comunidade e receber input da comunidade. Basicamente isso que, digamos assim, nos motivou e motivou toda a organização da programação. Os colóquios Unicamp anos 50, que acontecerão a partir do próximo dia 12 e uma vez por mês até outubro, foram pensados como uma forma de reflexão interdisciplinar entre os professores. Os colóquios Unicamp anos 50 constituem o nosso evento, creio que, dos mais importantes, dos mais queridos, o que nós organizamos assim com muito carinho. Por que ele, de fato, se caracteriza como um evento de professor para professor? São palestras proferidas por professores da Unicamp para professores do ensino médio fundamental, de Campinas e região, da rede pública e da rede privada. Nós os chamamos de professor para professor porque nós queremos caracterizar com esses colóquios que a Unicamp mantém e quer continuar mantendo a relevância do seu trabalho pela sociedade. O próximo colóquio, no dia 15, será sobre o tema Os Espaços da Leitura e da Escrita, Desafios de um Mundo Conectado, e a palestra será proferida pela professora Maria Bernadette Abauri. Dentre os eventos culturais a serem realizados ao longo do ano, um dos principais acontecerá em junho. Nós vamos ter um dia que se chama Festa da Música. Nós vamos ter eventos artísticos simultâneos no campus da Unicamp em 20 lugares. E eles todos irão se dirigindo para um local aberto e haverá no final da tarde um encerramento desse evento. O mês de setembro também reunirá eventos de destaque. A Mostra de Ciência, Arte, Tecnologia e Inovação, que começa no dia 11, pretende apresentar para a comunidade externa e interna do campus todas as contribuições feitas pela Unicamp ao longo dos anos. Em seguida, nos dias 8, 9 e 10 de setembro, acontecerá um workshop internacional com oito universidades que também farão 50 anos. A ideia é que nós façamos uma reunião aqui nos dias 8, 9 e 10 de setembro. É uma quinta, uma sexta e um sábado. Vai coincidir com a Universidade de Portas Abertas, a UPA, que é um grande evento que nós temos, que reúne mais de 60 mil alunos aqui na Unicamp. Então a universidade vai estar com o campus bastante efervescente. E nós vamos discutir com essas universidades parceiras os termos de uma rede que vai ser formada para que haja uma colaboração multilateral e também bilateral em alguns casos. e também uma transitividade de alocação de recursos que possam ser utilizados por professores, docentes, funcionários e alunos das universidades desse conjunto. Estes são apenas alguns dos eventos que serão promovidos até outubro. Para acompanhar a programação completa e se inscrever para palestras e projetos, basta acessar o site www.50anos.unicamp.br www.50anos.unicamp.br